Olá pessoal, tudo bem com vocês? Messias Alves, mais uma vez, da empresa Maya Energy. E hoje eu vou falar de um assunto novo, que não é tão novo assim. Sistema híbrido de energia solar. Vem comigo! Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar de um assunto muito interessante, que já foi polêmico e hoje a gente está vendo a aceitação estar no mercado. Sistema de energia solar fotovoltaica híbrido. Qual que é a diferença, pessoal? Vídeos anteriores, se vocês virem lá no nosso canal, a gente falou sobre off-grid, a gente falou sobre on-grid, e não falamos muito sobre o híbrido. É a junção desses dois sistemas. O sistema on-grid, que é o sistema conectado à rede, recapitulando rapidinho, eu produzo a energia, tá? E eu armazeno essa energia na rede da concessionária. O sistema on-grid, on ligado na rede. O sistema off-grid é o sistema em que eu produzo a energia e armazeno, eu carrego as baterias, os bancos de baterias, ok? Hoje nós vamos trazer o sistema híbrido para vocês. O que é o sistema híbrido? É a junção dos dois. O sistema é basicamente o mesmo, a gente precisa dos módulos solares, do inversor, mas é um inversor um pouquinho diferente, e dos bancos de bateria, tá bom, pessoal? As placas captam, o inversor, ele faz o mesmo trabalho, mas ele faz um trabalho de controladoria também. Ele controla as baterias, se a bateria já estiver carregada, ele manda a energia para a rede da concessionária, ok? Qual que é o ponto positivo disso? Muita gente me procura, Mercilhas, eu gostaria de energia solar, fotovoltaica, porque aqui em casa tem problema demais com a CEMIG. Se caso algum dia você fique sem energia, né, na concessionária de energia do seu estado, o sistema híbrido, ele vai apoiar essa situação de solução. Porque você tem um sistema, um banco de baterias, então ele serve literalmente para fazer essa substituição ou a independência da concessionária, né, eu costumo dizer. Por que independência? Se você está alimentando na rede da concessionária, se eu tenho um sistema híbrido, eu preciso de menos baterias, as baterias automaticamente elas vão durar mais, com isso eu tenho um custo-benefício interessante. Esse sistema, pessoal, é um sistema intermediário dentro do custo-benefício. Ele é mais barato, tá, do que um sistema off-grid, e ele é mais caro do que um sistema on-grid, tá bom? Desculpa, pessoal. É basicamente isso. Então ele está no intermediário ali. Por quê? Ele não precisa de tanta bateria, isso deixa o custo-benefício mais interessante, e ele utiliza a rede da concessionária, tá, para poder fazer essa produção de energia. É basicamente isso, pessoal. Obrigado a todos. Hoje a gente falou um pouquinho de sistema híbrido, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês.